SIC Rural. Oferecimento Pemasa. Pneus, peças e serviços. Tudo num só lugar. Apoio Sebrae. Do rural ao digital. Com o Sebrae, o seu negócio vira real. Olá, começando mais uma edição do programa SIC Rural, aqui na SIC TV Record para todo o estado de Rondônia. E desde já eu quero contar com a sua companhia até as 8 horas da manhã, tá bom? Você pode estar participando através do nosso WhatsApp, o 99925 1244. Hoje tem muitas histórias bacanas para você. Então, se liga nos destaques. O Idarom está capacitando médicos veterinários que atuam com os pecuaristas no estado. A história da dona Maria José, que mora em Rolim de Moura. Ela cultiva hortaliças há 13 anos junto com a família. A demanda por carne de cordeiro vem aumentando a produção. Na culinária rural, dona Lene vai ensinar a fazer um caruru, um prato típico do Pará. Tudo isso e muito mais a partir de agora no SIC Rural, que já está no ar. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já. Não falei que era rapidinho? Já estamos de volta com o programa SIC Rural aqui na SIC TV Record para todo o estado de Rondônia. Hoje eu quero que você fique na frente da televisão, porque a gente tem muitas histórias bacanas para que você fique muito bem informado de tudo o que acontece no setor produtivo. Histórias bacanas, porque o SIC Rural é assim, feito para você e com você, com a sua participação, através do 99925 1244. E a primeira notícia de hoje vem falando dos técnicos da Idarom, que eles têm um compromisso de manter o bem-estar do animal no campo. Para isso, eles capacitam os nossos médicos veterinários, que atuam com os pecuaristas. Veja só. O Idarom vem capacitando veterinários para o atendimento de zoonoses, como a brucellose e tuberculose, doenças altamente perigosas e que atinge tanto animais como humanos. Para fazer diagnósticos, exames e vacinação, os médicos veterinários precisam de um treinamento especial. O objetivo dessa capacitação é capacitar os médicos veterinários que atuam na iniciativa privada a realizarem os exames de brucellose e tuberculose, como também realizar a vacinação de B19 e RB51 no estado de Rondônia. Segundo Adelmar, esses exames garantem a reprodução segura do animal. E esses exames envolvem os exames para eventos agropecuários, para trânsito interestaduais, como também, hoje o Banco do Brasil também nos solicita esses exames para nível de reprodução. Apesar de nomes parecidos, a brucellose e a tuberculose são doenças completamente diferentes. Enquanto a brucellose ataca o sistema reprodutor do animal, a tuberculose ataca partes do sistema interno, porém as duas levam à morte. Temos que ter atenção nesse sentido. Temos que fazer, periodicamente, os produtores rurais têm que procurar um médico veterinário habilitado e realizar os exames de brucellose ou rebanho. Pesquisas mostram que a brucellose é responsável pela queda de 25% na produção de leite e de até 15% na produção de bezerros, além de ser uma doença contagiosa que pode atingir humanos. E a forma de prevenção é a vacinação de fêmeas, de 3 a 8 meses. E os animais que apresentam alguma das duas doenças precisam ser sacrificados. Em Rondônia, atualmente, mais de 450 veterinários estão habilitados para aplicação da vacina. Todos passaram pela capacitação realizada pelo IDAROM, juntamente com alguns parceiros. Hoje nós temos a parceria com o Ministério da Agricultura, a Embrapa, a Ematé, a SEAGRE e também nós, da Agência IDAROM, que atuamos em conjunto, em parceria, para resolver essa atividade no estado de Rondônia. Em Rondônia, o rebanho de bovinos ultrapassa 15 milhões de cabeças. E um surto de alguma dessas doenças traria um prejuízo para a criação do gado. Então, se você é pecuarista, fique atento à vacinação para proteger o rebanho. Interessante esse treinamento. Faz com que os pecuaristas tenham mais confiança nos médicos veterinários que atuam no campo. Parabéns aí ao IDAROM, a toda a equipe, tá certo? Agora a gente vai para ver como é que fica a cotação agrícola dos preços essa semana para os produtores aqui de Rondônia. Lembrando que esses dados são fornecidos pelos nossos amigos da Ematé. Confira! A saca de 60 quilos do arroz em casca está sendo vendida a R$ 52,00. O quilo da banana de fritar, R$ 1,94. Já o quilo da banana maçã, R$ 1,95. O quilo da polpa do açaí está sendo vendido a R$ 5,90. A saca de 50 quilos da farinha de mandioca, R$ 187,80. A arroba do boi gordo à vista vale R$ 129,89. A cabeça da vaca leiteira, R$ 2.982,14. O litro do leite in natura resfriado, R$ 1,01. O quilo do peixe pirarucu, R$ 9,87. O quilo do cará inhame, R$ 2,32. A caixa de 20 quilos da laranja, R$ 24,53. O Mamão Havaí, a caixa com 20 quilos está sendo vendida a R$ 32,11. A castanha do Brasil in natura, o quilo, é comercializado a R$ 4,20. O quilo da polpa do cupuaçu vale R$ 5,46. Você gosta de pimenta? Eu adoro! A gente vai agora até Anápolis conhecer agricultoras que estão cultivando a pimenta mexicana. Você conhece, não? Então preste atenção nessa reportagem. Música Nessa área de 2 mil metros a 70 quilômetros de Goiânia, esse casal decidiu cultivar uma espécie de pimenta pouco comercializada na região, a rabaneira cor laranja. Toda a produção aqui é manual e livre de agrotóxicos. A pimenta tem característica parecida com a malagueta, forte e muito ardida. Ela é mexicana, ela é considerada uma das mais fortes do mundo. A gente viu ela uma pimenta nova e não vimos mercado dela aqui, nem uma plantação, nada. Então resolvemos plantar ela para ver se vai ter mercado, como que vai ser a produtividade dela. Na verdade, a venda, a granel, se ela não der certo, ou para fazer molho, esses trens, a gente pode fazer um sistema de conserva. Conservar ela para vender para a indústria. Na prática, o plantio de pimenta é simples. Nesses copos feitos de papel, são colocados uma mistura de terra, calcário, adubo e cinzas. Trinta dias depois, as mudas germinadas de aproximadamente 20 centímetros são transferidas para a terra, já preparada e arada. As pimentas são plantadas em fileiras, com espaço de 80 centímetros de uma para a outra. Ocupa pouco espaço, o que pode aumentar a produção e os lucros. Nós estamos no mercado municipal de Anápolis, o mais antigo da cidade. O seu Odilon tem essa banca de verduras e ele trabalha aqui no mercado há 51 anos. Ele disse que já ouviu falar que a pimenta malagueta é um remédio natural. É isso mesmo, seu Odilon? Certo. E não é mito não, seu Odilon. A pimenta pode ajudar a curar doenças. As pimentas têm vitamina A, vitamina B1, B12, vitamina C, que são antioxidantes e poderosíssimos para eliminar toxinas inflamatórias do nosso corpo. Para a dona Débora, a preferida é a de cheiro. Ela dá um gostinho bem diferenciado das outras. Além da ação oxidante que previne o envelhecimento das células, as pimentas são termogênicos naturais. Podem ajudar a queimar aquela gordurinha indesejada. Mas cuidado com o excesso. O consumo precisa ser moderado. Se a gente consumir ela em excesso, ela pode ser um prejudicial. Por exemplo, pessoas que têm hipertensão, que tratam hemorroida, câncer e até mesmo gastrite, pode estar sim consumindo a pimenta na quantidade em que não vai causar nenhum desconforto. Agora chegou aquele quadro onde você participa conosco diretamente, através do nosso WhatsApp, o 999251244. É o nosso Mural Rural. A nossa primeira participação do Mural Rural foi enviada pelo pecuarista Márcio Augusto, que mora no sítio Vida Nova, em Porto Velho. Nas fotos, podemos observar o preparo da terra para o plantio do capiaçu. Esse capim produz por ano cerca de 300 a 400 toneladas de matéria verde por hectare, alcançando uma altura de 4 metros. O produtor pode realizar até 4 cortes por ano. Também pode ser utilizado como silagem, no lugar do milho, com a vantagem de ser um ciclo perene e não precisa se replantar a cada corte, como no caso do milho. Em nosso segundo mural, a participação da engenheira de pesca Mayara Dourado. Nas fotos enviadas por ela, a reunião com diversos técnicos que estão envolvidos com a piscicultura em Ariquemes, onde fizeram um documento solicitando à Sedan o reestabelecimento do novo prazo, sem ônus, para os piscicultores da região, pedindo a regularização do relatório de monitoramento ambiental. Mayara conta que a região do Vale do Jamari é o maior polo de piscicultura do estado de Rondônia, gerando renda e inúmeros empregos, além de movimentar milhões de reais em sua economia. E se você também tem a sua foto e quer divulgar para a gente aqui ou uma reunião, ou uma produção, alguma coisa que aconteceu aí na sua atividade durante a semana, você pode também estar participando, mandando a sua fotografia através do 999251244. Esse é o nosso canal direto, tá certo? A gente tem o maior prazer em atender e dar voz a você, produtor rural. Agora a gente vai para aquele giro de notícia, saber o que foi destaque durante a semana aqui em Rondônia. Veja só! A retomada das vendas para a Rússia ajudou a impulsionar as exportações brasileiras de carne bovina no mês de maio, quando foi registrado o melhor resultado do ano. No mês passado, o volume total embarcado atingiu 149.960 toneladas, crescimento de 9,3% em relação ao mês de abril, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Em relação ao faturamento, as exportações somaram mais de 575 milhões de dólares, com altas de 11,4% no mês de abril. Quando se observa o desempenho da Rússia, cujos embarques foram retomados em outubro do ano passado, o país que em 2018 foi o 26º mercado para a carne brasileira, fechou o mês de maio na oitava posição entre os principais destinos, com um volume de 7.362 toneladas e receita de 24 milhões de dólares. A pesca do pirarucu, um dos maiores peixes da Amazônia, foi liberada acima da barragem da hidrelétrica Santo Antônio, no rio Madeira, em Porto Velho. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, CEDAM, neste mês de junho. Segundo a CEDAM, a pesca era proibida porque a população da espécie vinha diminuindo e havia risco de extinção. Porém, um estudo científico feito pela Universidade Federal de Rondônia mostrou o aumento de pirarucu no rio Madeira e, diante disso, o governo autorizou a pesca fora do período de defeso. O estudo começou depois de uma provocação dos próprios pescadores, que procuraram a unir para falar desse aumento da população de pirarucu. Isso começou em 2002 e se acentuou depois da cheia de 2014, quando rios, lagos e tanques transbordaram, também no lado boliviano, vindo a trazer milhares de pirarucux para o rio em Porto Velho. Os agricultores brasileiros contrataram em instituições financeiras mais de R$ 158 bilhões em financiamentos de crédito rural entre julho de 2018 e maio deste ano, referente ao Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, que se encerra neste mês. O desembolso representa 6% a mais se comparado ao aplicado no mesmo período do Plano Safra 2017-2018. Os números fazem parte do Balanço de Financiamento Agropecuário Safra 2018-2019, divulgado pela Secretaria de Política Agrícola, SPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, com base nos dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro, do Banco Central. Olha, confesso para você que gravar o programa SecRural assim, ao ar livre, todo domingo, toda edição, é muito interessante, sabe por quê? Sempre eu tenho um cenário diferente para mostrar para vocês. E assim é a vida dos produtores, dos agricultores que vivem no campo. Todo dia tem, faz o mesmo serviço, mas sempre tem climas diferentes, ambientes diferentes para se trabalhar. E depois que você produz o seu alimento, para onde você vende? Às vezes dá aquela dúvida, né? Para isso o governo federal lançou um programa, já há algum tempo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E foi o lançamento essa semana, aqui em Porto Velho, do PAA Municipal. Veja só na reportagem. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, promove às populações em situação de insegurança alimentar o acesso a alimentos por meio do fortalecimento da agricultura familiar. A aquisição do que é produzido pelos agricultores familiares ocorre com dispensa de licitação a preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais. São 325 mil reais que está disponibilizado através da Secretaria de Agricultura para compra, né? A Prefeitura Municipal faz a mobilização, o cadastro dos produtores. E a Emater Rondônia vem paralelo com assistência técnica acompanhando esses produtores para levar novas tecnologias para produzir produtos de melhores qualidade. São mais de 90 produtores atendidos em Porto Velho. No evento, 60 fizeram a primeira entrega dos produtos. Os produtos são destinados a ações de alimentação empreendidas por entidades da rede sócio-assistencial, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, escolas, associações e famílias em situação de vulnerabilidade social. Primeiro que a gente motiva, fomenta o pequeno produtor rural, né? Principalmente aqueles de pequenos porte, né? E outro que a gente consegue atender também as entidades, as escolas, né? Os hospitais que têm dificuldade de ter recurso para compra de alimentação. Para se cadastrar ao PAA, o produtor rural deve procurar a Prefeitura de Porto Velho. Laranja, limão, banana, melancia e outros produtos foram entregues pelos produtores. Achei ótimo. O prefeito e o governador estão de parabéns por ter abrido essas portas para nós renovarmos tudo o nosso PAA agora, que nós temos que entregar, né? Achei ótimo. Hoje mesmo eu entreguei a macaxeira, o açafrão, o inhame, então eu estou de parabéns ao governador e ao prefeito e ele fazer essa programação porque ajuda o pequeno agricultor da agricultura familiar. Viu aí que interessante? O programa de aquisição de alimento te ajuda, né? Se você é um pequeno produtor e também quer fazer parte desse programa, é só procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, tá certo? Para fazer o seu cadastro e se informar, tirar dúvidas, tanto aqui na capital quanto no interior, tá bom? E depois do intervalo, você vai ver a história do seu genildo. Ele deixou o trabalho de assalariado para se dedicar ao plantio de maracujá. Produtores estão apostando na produção de cordeiros porque aumentou a procura pela carne. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não saia daí, eu volto já já. Voltamos com o programa SIC Rural aqui na SIC TV Record para todo o estado de Rondônia. E você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, o 99925 1244. A sua participação é sempre muito bem-vinda nesse programa porque ele é feito para você e com você. Lembrando que todas as matérias estão disponíveis no site rondôrural.com e também na nossa fanpage do Rondô Rural, tá certo? É só acessar lá, dar uma clicada, dar uma curtida e ficar por dentro, rever as matérias que são exibidas aqui no programa. Agora a gente vai contar uma história para você bem interessante. Vem lá de Rolim de Moura, o seu genildo, ele trabalhava de assalariado na cidade. E de repente ele cansou dessa rotina, do dia a dia, do cansaço, enfim. E resolveu ir para o campo. Mas diga-se de passagem, trabalho no campo não é fácil, é complicado, todo dia acordar bem cedo. Mas quem tem amor pelo campo, gosta e volta para o campo sempre. Então, veja a história do seu genildo, ele está cultivando maracujá e está gostando muito do que está fazendo agora. Veja só. Música Genildo sempre foi apaixonado pela vida no campo. O produtor de maracujá mora na cidade, mas é da zona rural que ele tira o sustento da família. Na propriedade, localizada na linha 180 em Rolim de Moura, que conquistou com muito trabalho, ele começou há seis anos, com 150 pés. E o negócio tem dado tão certo, que há cerca de um ano, o genildo resolveu deixar o trabalho assalariado para se dedicar exclusivamente ao maracujá. Hoje, já são 600 pés da fruta. Durante os 18 anos em que trabalhou de empregado na cidade, todo o tempo livre era dedicado ao maracujá. Até que Genildo resolveu viver somente da produção. Segundo ele, além da independência financeira, os benefícios do próprio negócio são inúmeros. Eu soube de quase 18 anos lá, aí trabalhando lá e aqui, trabalhava lá e à tarde mexia com maracujá. Aí agora só estou com maracujá só. A empregada você tem, todo dia você tem que estar lá, né? Aqui não, aqui o dia que você faz, não, eu não vou lá mais tarde, eu vou mais coisas. E o lucro é praticamente até melhor que um trabalhando empregado. Então compensa mais você investir na terra, onde você pode ter mais tempo lá e ali, você não tem que estar todo dia trabalhando lá. Hoje tem que sair, tal hora tem que estar lá. Não, aqui não, aqui eu posso vir a hora que eu quiser, a hora que estiver chovendo ou não vem, estiver sol quente eu vou embora. Então aqui é bem melhor. O produtor explica que o plantio requer bastante trabalho e que uma boa produção depende de alguns cuidados indispensáveis, como a polinização. Sim, a polinização é feita porque quando abre muita flor, como é assim, a quantidade grande de pé, a gente, uma pessoa só não dá conta. Então você tem que ter duas, três, quatro pessoas para fazer a polinização, porque é manual na flor todo dia. Aí quando tem dia que abre, sete, oito, dez mil, doze mil, já aconteceu o que já. Então uma pessoa só não dá conta de fazer, porque ela não abre cedo, ela só abre na parte da tarde, quando é uma e meia, duas horas, de repente é duas e meia, ela não abriu ainda, você tem que esperar ainda para abrir um pouco. Então, se fosse abrir cedo, ela é bom, mas não, ela só abre na parte da tarde. E na parte da tarde, se você não andar rápido, você não consegue. São pelo menos seis colheitas por ano, que rende cerca de 600 caixas por vez. Toda a produção é vendida para uma agroindústria. Parabéns, Seu Genildo, pela sua produção, pela sua iniciativa de sair da cidade para o campo. Que Deus possa lhe abençoar com bons frutos sempre aí. E a gente aqui na cidade agradece. Falando em campo, a gente tem um quadro aqui dentro do programa SIC Rural, que é Como é Bom Morar no Campo? Onde nossos participantes enviam mensagem através do 99925 1244, dizendo por que gostam de morar na zona rural. E a participação de hoje vem aqui do setor chacareiro, é o presidente da Associação Boa Safra, Messias Lima. Ele desde pequeno morou no campo e gosta muito dessa área. Por isso se tornou presidente de uma associação rural. E ele conta para a gente por que ele gosta de morar no campo. Veja só. Bom dia. Meu nome é Messias Lima. Sou presidente da Associação Boa Safra. E alguns companheiros me perguntam, Messias, você que mora na área rural, quais são os benefícios? Eu que moro na área rural desde pequeno, que a gente é criada dentro da área rural, vou dizer para vocês o prazer que é morar na área rural. É você ter uma alimentação com qualidade, são produtos que você mesmo cultiva e franca, e levando melhoria, melhoria para vocês na cidade. Porque as nossas plantações na área rural são feitas com qualidade, muito amor, e vou dizer para vocês, veja só que coisa boa você tem no quintal da sua casa. Então, isso que é ser morar na área rural. Tá ok? Com Deus! Lembrando que você pode participar nesse quadro também. Manda seu vídeo dizendo por que você gosta de morar no campo para o 999251244. Agora eu quero que você preste atenção nesse recado. Você está precisando, de repente, trocar o pneu do seu trator, do seu caminhão, da sua caminhonete, enfim. A Pemasa tem as melhores ofertas para você. Confira o recado. Bom, para você que gosta de cuidar muito bem do seu veículo, o lugar certo é aqui, gente. Pemasa Pneus, que te oferece muita qualidade, associado a preço justo, que é super importante, né? Aqui eles trabalham com pneus de passeio, caminhonete, caminhões, tem também pneu agrícola com condição de pagamento super facilitado, serviços de mecânica, alinhamento, balanceamento, motor, regulagem de farol, serviços de ar-condicionado e muito mais. E tudo isso, gente, com a equipe capacitada para te oferecer muita qualidade nos serviços, que é super importante, viu? E condição de pagamento aqui é muito facilitada. Dependendo dos serviços aí, eles parcelem até 12 vezes nos cartões. Então, quer mais o quê? Facilidades e qualidade e preço justo, você encontra aqui. Pemasa Pneus, a sua autorizada Godir, aqui no estado de Rondônia. Vem e aproveita. Não falei que na Pemasa tem preços e ofertas especiais para você, produtor rural, dá uma passadinha na Pemasa, tá bom? Fica a dica do programa SIC Rural. Agora a gente vai direto para o interior de São Paulo. Vê que a demanda pela carne do cordeiro vem aumentando a produção na criação desse bichinho tão saboroso. Veja na reportagem. A criação de cordeiro na fazenda em Pindamonhangaba começou 15 anos atrás. No início, os animais serviam para deixar a grama baixa, mas a diversão virou negócio. Tinha sempre o funcionário passando a máquina para cortar grama e nós colocamos as ovelhas, que no final começou a nascer filhote e aí foi aumentando o rebanho, como cresce muito rápido. A gente acabou estudando o assunto, né? Eu acabei estudando o assunto, entendendo um pouco mais sobre isso. Hoje, as duas propriedades da família têm 600 cabeças de ovelhas, que por ano geram 900 cordeiros. Carne cada vez mais valorizada no mercado. Dependendo do corte de cordeiro, se você for ver o carré francês, alguns outros cortes mais nobres, nós conseguimos chegar até o custo de 130, 140 reais para vender para o consumidor final. A base do rebanho aqui da fazenda é de uma raça holandesa chamada texel. A escolha foi pensando na qualidade da carne e também na adaptação ao clima aqui da nossa região, né, Thiago? Desde o início, você já começou com essa raça. Sim. A ideia de criar a raça texel foi justamente pensando na hipótese de ter uma carne de qualidade superior para atender a necessidade dos chefes de cozinha. A alta gastronomia sempre buscou carne marmorizada, carne de qualidade. E foi em cima disso que nós desenvolvemos esses cruzamentos com base na raça texel. Com relação ao clima, né, essa raça, ela se adapta melhor a esse clima daqui da região? Sim. A região do vale tem um índice pluviométrico muito alto. E isso se comparado com a Holanda, que também tem, são os países baixos, né, acaba que tem muito índice de umidade. Porque um grande problema que existe na criação de ovelha é a umidade que gera problema de casco. No Vale do Paraíba ainda é pequeno o número de propriedades com criação de cordeiro. Em toda a região são aproximadamente 5 mil cabeças. Thiago pontua algumas vantagens em relação à produção de carne bovina. O que a gente tem trabalhado, e isso tem sido muito disseminado nas pessoas que trabalham com gado de leite, principalmente, é a rotação de pastagem. Porque cada um consome o alimento numa altura. E a outra vantagem é o valor da rouba, realmente, né, que a rouba do boi é metade do valor da rouba do cordeiro. Outra vantagem da criação do cordeiro é o ciclo de vida. Só para vocês terem uma ideia, olha, esses filhotinhos aqui nasceram faz um dia e já estão andando. No primeiro dia, poucas horas depois, eles já conseguem andar. E em quatro meses, ficam prontos para o abate. Dois meses após o nascimento, os cordeiros já param de mamar. Isso tem impacto positivo na saúde da ovelha, que consegue reproduzir até cerca de 11 anos. O cuidado maior que nós temos com ela é para ela não ter desgaste nenhum nessa fase de amamentação. Então, ela se alimenta bem e, além disso, o cordeiro tem acesso à ração para que ela não sofra, não tenha nenhum tipo de estresse. Por quê? Porque nós gostamos, né, intensificamos e trabalhamos para que ela tenha um ciclo quanto mais rápido. Interessante essa produção de cordeiros aí no interior de São Paulo. Eu lembrei do seu Geusadak aqui de Porto Velho. Ele cria cabras aqui. O programa SIC Rural já esteve mostrando aí a criação dele aqui na capital. E se você quiser rever as matérias que são exibidas aqui, você pode estar indo na nossa fanpage, o rondorural.com. Vai lá e dá uma curtida, tá certo? Você revê as matérias, pode compartilhar. Enfim, fique à vontade. Nós também temos a opção do site Rondo Rural, que te deixa muito bem informado durante toda a semana. O rondorural.com. Tá bom? Então, fica aí a opção para você. E depois do intervalo, você vai ver a agricultora Maria José, que comanda todo o trabalho da horta da família Amorim. Vamos te mostrar também como é a preparação dos piões antes das competições de rodeio. E ainda, na culinária rural, você vai aprender a fazer um caruru, hum, que é uma delícia. Esse prato é típico do Pará. Em instantes, eu volto. Não saia daí. É rapidinho. É lá e cá. Voltamos com o programa SIC Rural, aqui na SIC TV Record, todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã. Quarta-feira, com reprise na Record News, a partir das 17 horas, tá certo? Se você quiser ficar muito bem informado, você pode estar acessando aí também o site rondorural.com. Ah, lembrando que sábado, a partir das 5 horas da manhã, das 5 às 7 da manhã, tem um programa Rondo Rural na rádio Paracis FM. Isso mesmo. Então, não tem desculpa para você não ficar muito bem informado, tá bom? Pode participar conosco, mandando sugestão de matérias, através do 99925 1244. Agora, eu quero que você preste muito bem atenção nessa história. Dona Maria José é a matriarca de uma família. Ela cuida, ela administra toda a parte da horta da família que eles produzem para vender na cidade. Quem vai contar essa história direitinho para a gente é a nossa repórter Alana Selhort, lá de Rolim de Moura. Conta aí, Alana. Moradora da linha 180, lá do norte, zona rural de Rolim de Moura, há 37 anos, Dona Maria José nunca teve medo do trabalho duro. Já plantou café, arroz e outras culturas, mas foram as hortaliças que ganharam espaço na propriedade. Aqui, além dela, moram os filhos, genro, noras e netos. Todos vivendo do que a terra produz. Bom, eu vim do estado de São Paulo, né? Aí, do estado de São Paulo, eu fui para o Paraná, do Paraná. Eu vim para cá, tinha 15 anos, né? E estou até hoje aqui, nesse lugarzinho. Bom, aqui tem a faixa de 13 anos que eu mocho com horta, né? Tem o quiabo, tem o cebolinha, tem salsa, tem coentro, couve, alface e rúcula. A produção é dividida. Cada filho cultiva um pedaço de terra, que forma uma grande horta. É responsável por plantar, cuidar e colher. É, cada um tem a sua parte, né? Eu tenho a minha parte e eles também têm a parte. Mas dois filhos que mexem com verdura, né? Eu, se eu pudesse, meus filhos tivessem tudo encostado em mim, para mim, era um sonho. Eu gostaria de meus filhos tivessem tudo encostado em mim, morassem tudo encostadinho, né? Mas o ditado é que a gente não tem a terra própria para apanhar tudo junto, né? Apesar de cada um ter sua própria produção, Dona Maria comanda os trabalhos. Além da autoridade de mãe, ela tem também muita experiência e sabedoria. Para a produtora, as hortaliças são muito mais do que um trabalho. Graças a Deus, até o tempo que eu puder mexer com isso aqui, eu não largo, não. Só o tempo que eu não aguentar mesmo mexer, aí eu desprezo. Mas quando eu tiver saúde, eu estou mexendo. Porque esse aqui é meu sonho. Toda vida eu tive o sonho de mexer com isso. Desde quando eu era solteira, o meu sonho era esse aqui. Era mexer com sempre lavoura. Com muita dedicação da família, a produção garante uma boa renda. Parte da produção é entregue em alguns supermercados da cidade. Mas a maioria é comercializada nas feiras livres, pelo menos quatro vezes na semana. E assim, a paixão pela terra segue de geração em geração. João Pedro, um dos filhos da Dona Maria, se diz feliz com o trabalho e com a vida que leva. Sim, eu prefiro porque eu gosto mais. Não sei porquê, mas eu não tenho muita afinidade com a cidade, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar no sítio, sempre gostei. E aí, deu mais certo para a gente aqui. Trabalho aqui feliz. E assim, estamos aí. Vamos permanecer por aqui. Por enquanto, sim. Até o dia que nós decidimos, ou cada um procurar outro ramo, ou enquanto estiver dando lucro e trabalhando, dando certo, a gente vai estar aqui. Dona Maria José, que Deus possa continuar lhe abençoando com muita saúde e sabedoria para que possa estar levando essa família aí por muitos e muitos anos e produzindo boas verduras para a gente aqui na cidade. Nós só agradecemos pela sua participação aí no campo, tá certo? Agora a gente vai sair da história da Dona Maria José para ir para a história da Dona Lene, uma paraense que está em Rondônia há alguns anos. E ela tem uma mão de fada para a cozinha. Nossa equipe esteve na casa dela e a Beatriz Mendes vai contar para a gente uma receita que ela fez uma adaptação do Pará para o Norte. Um caruru com muito tempero regado a um óleo camarão delicioso. Veja aí, Beatriz, como que é esse prato? Conta para a gente. Olá, na Receita Rural de hoje você vai aprender um prato para lá de especial. É o caruru do Norte. E aqui do meu lado está a Dona Lene, que é de Belém do Pará e vai explicar para a gente que prato é esse. O caruru é uma receita típica do Pará, né? E muito apreciada na culinária do Norte e especialmente nas festas juninas. Esse mês é um mês propício que as pessoas vão aos arraiais e todo arraial tem lá o caruru. E hoje você vai comer um muito especial. Então se você quer levar um prato diferente para a festa junina ou então reunir toda a família, pega o papel e caneta para anotar os ingredientes. 500 gramas de camarão defumado, 250 gramas de farinha de mandioca suruí, 200 ml de azeite de dendê, uma cebola grande picada, dois tomates, um pimentão, 100 gramas de pimenta cheirosa, cheiro verde a gosto e 500 gramas de quiabo cozido. Dona Lene, então fala aí para a gente o que a senhora está fazendo aqui agora nesse momento. Eu estou adicionando todos os ingredientes. Cebola picada, pimentão e pimenta cheirosa, tomate, coentro e cebolinha. Aqui o camarão defumado, tá? Descascado, defumado. Agora vamos refogar o camarão. E quanto tempo que ele fica no fogo? Com cerca de uns 20 minutinhos, 15, tá? Ele está pronto para... Mas coloca água, mais alguma coisa ou só deixa ele esfriar? Não, só frita no azeite de dendê, ou melhor, refoga, né? No azeite de dendê, que é para encorpar todos os ingredientes, tá? A senhora já tinha colocado o azeite aí na panela também? Sim, coloquei, adicionei o azeite. Aí ele vai ficando assim, bonitão, né? Bem bonito, assim. E aí tem que ficar mexendo para ele não... É, para não queimar, né? Para ele ficar bem misturadinho, tá? Aí, enquanto ele vai refritando aqui, refogando, eu vou adicionar a farinha. Tem que botar um pouquinho de água. E o que vai ser feito com essa farinha? Essa farinha vai ser adicionada ali no quiabo que já está cozinhando, tá? Vamos lá. Aí ele tem que virar uma pasta. É. Vai virar um mingauzinho, né? Ele vai virar um mingauzinho aqui. Tá? Aí eu vou adicionar aqui no quiabo. E a senhora estava me falando que esse quiabo, ele tem um segredo para poder preparar essa receita, né? Isso. É, você tem que cozinhar ele umas três vezes e trocar a água, para ele não ficar muito, muito babento, né? Assim que o quiabo, ele tem uma babinha, né? Então, a gente tem que escaldar o quiabo umas três vezes, aí vai jogando a água fora, aí depois você adiciona a água, que é para você fazer isso aqui, ó. Fazer esse mingauzinho aqui, tá? E qual que é o tempo de cozimento do quiabo? Olha, cada... É dependendo da quantia, né? É só o tempo de ferver e... E trocar a água. Isso. Agora vamos adicionar aqui o camarão, tá? É só adicionar em todo o quiabo que já estava na panela, já cozinhando. Sim, sim. E continua mexendo. Continua mexendo. Olha que bonito que tá isso. Tá bonito mesmo. Gostoso. E o cheiro tá bom, hein? E gostoso. Vocês vão provar e aprovar. Zona Lene, então depois de pronto, né? Esse prato, ele serve quantas pessoas? É, dá mais ou menos umas 20 pessoas, tá? E qual que é a melhor guarnição para acompanhar aí essa receita? É o arroz mesmo, tá? Aí tem gente que gosta de um jambuzinho aqui por cima, né? Mas eu prefiro assim mesmo. Os branquinhos. Sente melhor o gosto, né? Então vamos provar agora o caruru do norte. Tá aprovado. Muito bom. Agora tem que reunir a família inteira para poder também provar essa receita. É isso aí. Pode vir aqui na botiga e gostar aí, né? Que tem essas delícias e muito mais. Olha, dona Lene nos recebeu muito bem na sua casa. Logo cedo preparou um café da manhã maravilhoso, uma mesa cheia de coisas gostosas. E depois a gente foi para a cozinha aí fazer o caruru. Foi muito bom. Muito obrigada, dona Lene, pela recepção, tá bom? E quem quiser provar esse caruru, é só procurar a botique do açaí que fica na Zona Leste. Manda uma mensagem para a gente aí pelo 99925 1244 que eu te conto o endereço, tá bom? Obrigada, dona Lene. Dona Lene e seu esposo, tá certo? Agora a gente vai para a agenda, saber os principais eventos da semana. Veja só. No dia 26 de junho acontece uma palestra sobre a pecuária do leite no período da manhã. Local linha 107 no barracão da igreja do município de Seringueiras. Informações 3623 273. Olha, estão abertas as temporadas de rodeios pelo Brasil inteiro. E o nosso repórter Douglas Branquinhos foi conferir de perto como é a preparação desses peões que enfrentam touros pelas arenas de todo o Brasil. Douglas, você teve medo de fazer essa reportagem? Conta aí pra gente. É, eu tô tranquilo porque eu tô aqui do lado de fora. Se tivesse lá dentro, junto ali aos touros, aí a história era outra. O bicho é brabo, viu? Estamos aqui em Itaguari, cerca de 100 quilômetros de Goiânia. E hoje nós vamos mostrar pra você a vida do peão de rodeio, a vida do competidor. O rodeio é algo cultural do Brasil, do homem do campo. É a diversão, né? É o esporte da roça. Então, as festas de peão estão aí em todo o Brasil. E hoje nós vamos mostrar pra você como é a vida do peão de rodeio, do competidor. Não é só os oito segundos ali montado no touro. É muito mais. É dedicação, é trabalho e muito esforço. Bora lá! Tudo é muito simples, não tem luxo, não. A tralha do Josiel, piauiense, que morava no Pará e está em Goiás só há dois meses, fica bem guardada no mochilão. Calça, colete, luvas, botas e, claro, o chapéu. Ah, a Bíblia também está sempre junta. O peão e o boi estão sempre próximos. A lida é diária, mas hoje é mais especial ainda. É dia de rodeio, concentração total. O João Paulo compete há três anos. Um sonho de infância. A rotina do competidor antes do rodeio é tentar descansar o corpo, mas de noite tem uma boa montaria no seu touro, tem o corpo preparado, descansar, fazer uma ginástica, um treino, pra chegar lá pra dar 100% do seu boi. Geralmente participam de competições todo fim de semana. Para estar preparado, um bom peão tem que se cuidar tanto físico como emocionalmente. Tem que ficar focado, né? Focado ali no boi ali, saber o boi que você vai, pesquisar como é que é que é puro e tal. E estar preparado. De acordo com estudos de companhias de rodeio dos Estados Unidos, a marca de oito segundos que o peão tem que ficar montado, bate com o tempo da explosão muscular do boi. O rodeio lá é consolidado. Aqui a profissionalização é cada vez maior. O bem-estar animal é regra. Hoje nós temos toda a questão, tanto da parte sanitária, quanto a do bem-estar animal, trazendo ela pra dentro do rodeio. Então são diversos técnicos que trabalham com essa parte de assistência técnica, com os treinadores dos animais, e vindo pra dentro dos esportes, dos campeonatos. Hoje é extremamente consolidado, onde nós temos a lei que nos defende. Os bois são apartados para serem embarcados. Aqui tem touro de 100 mil reais. Tudo pronto para o rodeio. Agora entra a fase da concentração, não é mesmo? É, isso aí. Estamos concentrando aqui, esperando a hora chegar, né? A expectativa é muito boa, nós temos muita fé em Deus. E nós vamos pra cima deles aí. O confronto agora é lá na arena. É lá que o peão mostra se valeu a pena todo o esforço e dedicação. A missão do touro é não deixar ele atingir essa glória. Antes, uma oração. Todas as vezes que eu tô no rodeio, eu faço oração. Pedir a Deus pra abençoar a gente, os animais. O preparo da tralha. Passar uma cera na corda pra pregar, pra mão não escapar. Dar uma ajeitada nos trens. A adrenalina sobe quando vai chegando a hora. Meio complicado de explicar, mas só quem pratica sabe. Mas é uma adrenalina boa, uma sensação boa. Agora é o ápice, a expectativa toma lugar, a ação. Força aí, meu amigo, força aí. Pressão, hein? Preparado. Agarrar nesse trem. Vai abrir a porteira, abriu a porteira, saiu. Foi! Aô! Segura, peão! Lembra do Josiel lá do começo da matéria? Pois é, agora ele tá pronto pro show. E o pacuinho, o pacuinho, o chuveiro fica grande. O mecia, o terceiro, o naia, a arrepiou. E vamos parar, vamos parar. E o trabalho é o impedimento, que o pão vai parar. Peguei um ótimo touro hoje. Touro malandro da marca Texas. A gente tá aqui pelo trem que a gente gosta muito, né? Vem dedicando, desde a infância. E Deus vem abrindo os portos. Está aberta a temporada de rodeios. Agora começa mais uma temporada de 2019. Todo mundo, a manhã descansada. Os competidores que estavam contra o dia já estão preparados. Então agora tá todo mundo começando o Brasil inteiro nessa temporada. A nossa equipe continua gravando pelo Rio Guaporé, trazendo boas histórias pra contar aqui no programa CIC Rural. O Eduardo Calpanac, sempre que chega num lugar que tem um sinalzinho de internet, ele manda um vídeo pra gente contando um pouquinho dessa aventura dos dois aí pela Amazônia. Veja só. Olá. A gente viajando já há praticamente oito dias aqui pelo Guaporé. E hoje resolvemos parar aqui nesse local, olha só. Rio de fundo, né? Rio de fundo. E a gente veio conhecer um pouco a história dos moradores dessa residência, desse local isolado, aqui na Amazônia, do seu Alexandre e dona Suzana, que moram aqui, às margens do Guaporé. A gente parou o barco ali. E veio conhecer um pouquinho mais dessa história desse casal. Os pravos existentes. E aqui na casa deles, onde também há casos de onça, olha só. Os animais, cabeça de jacaré, cabeça de anta, cabeça de onça, macaco, chifre de um veado. Os animais que aparecem aqui na residência do seu Alexandre, também da dona Suzana. E que eles acabam contando essas histórias pra gente. E a gente registrou esse momento e vai estar mostrando pra vocês. E vocês ficam com essa paisagem aí do Guaporé. Olha, o programa de domingo que vem vai estar especial. Sabe por quê? A gente vai estar mostrando essas histórias pra você. Direto do rio Guaporé. É, a nossa equipe teve durante 20 dias visitando vários agricultores, vários produtores, às margens do rio. E eles contaram muitas histórias interessantes. E domingo que vem o programa vai estar especial por conta disso. Muita imagem bacana que o Fábio Costa pegou. Eduardo Copanács conversou com muitos agricultores que contaram muitas histórias interessantes. E a gente vai estar relatando tudo isso no programa de domingo que vem. O programa SIC Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Domingo que vem a gente está de volta com muito mais informações pra você. Direto do Guaporé. Você não pode perder, tá bom? Durante a semana você pode estar participando conosco através do nosso WhatsApp, o 999251244. Beijo no coração de todos vocês e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau! SIC Rural Oferecimento Pemasa Pneus, peças e serviços Tudo num só lugar Apoio Sebrae Do rural ao digital Com o Sebrae O seu negócio vira real Eu vou embora